Herodes! Herodes! As cláusulas das leis são muito claras. Você pode desposar a mulher de seu irmão quando seu irmão morrer, e não enquanto seu irmão viver. Esta mulher Herodias é a mulher de seu irmão Felipe, que está vivo em Itureia. Está escrito que eu feria seus adultérios e repugnâncias e eu estou vendo que quer se livrar disso. Mante esta mulher de volta a seu irmão. Arrependa-se! Como permite que este caluniador continue? Não, não, Felipe. Decidimos ser clementes no dia do nosso casamento. Eu não temo os teus poderes na terra, Herodes Antipas. Se eu não te alertar, poderás morrer no pecado e o Senhor me pedirá para conservar sua vida. Rápido, para o palácio! Arrependa-se! Arrependa-se! A bênção do Senhor para o reino dos céus está próxima! Arrependa-se! Arrependa-se! Arrependa-se!